E ainda está sendo realizada nas rodovias da região a mega operação da polícia rodoviária. A ideia é combater a criminalidade e também as infrações de trânsito. Durante todo o dia, motoristas do estado foram fiscalizados nas rodovias. Na região de Aracatuba, policiais rodoviários e órgãos públicos começaram bem cedo o trabalho. Nós estamos fiscalizando aí, em princípio, nós já fizemos a corda motorista, ou seja, para verificar se o condutor está dirigindo tranquilo na rodovia, foi feito na madrugada. Também foi fiscalizado também motocicleta, como a gente está fazendo agora no momento, está fiscalizando também cinto de segurança, vai ser verificado ao longo do dia também controle de velocidade, condutor que esteja sob efeito de álcool. Além das infrações de trânsito, o objetivo da operação também é combater a criminalidade. Trabalho que vem sendo destaque da polícia rodoviária de Aracatuba. Nos últimos dois anos, cerca de 12 toneladas de drogas foram apreendidas no trajeto conhecido como Rota Caipira. Para os motoristas, a ação é considerada importante, porque encontrar infratores pelas rodovias vem sendo bem comum. É bom que evita muitas coisas aí nessa pista. Para tirar os infratores do trânsito, pessoas que bebem, arriscam a própria vida. E a dos outros, não é só dele, porque o carro é uma arma. Às vezes, por falha de observar as leis, acabam agindo e causando acidentes muito graves. É o que a gente tem observado. Por isso tem que orientar. Isso, a orientação é sempre o mais importante. Prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar.